Olá pessoal que acompanha o diário pelas redes sociais hoje nesta quinta-feira o temporal deu uma trégua mas existe essa previsão de novas chuvas e queria comentar hoje sobre que reflexões que aprendizados que as cidades os governos tiram desses temporais porque senão o que acontece daqui um mês dois meses daqui dois três anos a gente vai voltar a sofrer os mesmos impactos voltar a falar disso é cobrar das autoridades algumas medidas a gente sabe que tem coisas que são inevitáveis um vento de 100 km por hora a gente não tem como frear mas há coisas há medidas ações que podem ser tomadas para que isso não se repita no futuro ou que pelo menos a gente tente amenizar esses problemas por exemplo tem cidades aqui da região em que a gente sabe sempre alaga casas alguns bairros sempre alagam tudo bem que não é fácil retirar todas as famílias desses locais mas será que se houver um planejamento de cinco dez anos é não é possível tomar alguma medida para evitar que isso ocorra por exemplo se ou se opte por transformar algumas áreas bem perto dos rios em que sempre alaga em parques para retirar essas famílias dali construir casas populares comprar moradias em outros locais para essas famílias é alguma coisa poderia ser feita ou construir palafitas como é bem comum na amazônia né em que as pessoas já estão acostumadas com as cheias dos rios e que constroem aquelas palafitas e ficam nessa parte superior será que isso não poderia ser feito em algumas cidades da região ou remover mais gente de áreas de risco como aqui em santa maria há locais em que também alaga o que há risco de desmoronamento então assim eu acredito que não são saídas simples não é fácil não é bem assim para sair tirando as pessoas dos lugares onde elas moram mas eu acho que é preciso termos essa indignação essa reflexão de achar que isso não é normal noite não pode todo o temporal a defesa civil tem que estar ajudando as pessoas as pessoas sofrendo porque acho que ninguém merece é né ter a cada enchente a sua casa sendo alagada por com muitas vezes com esgoto junto perdendo móveis com todo o transtorno e o risco né para as pessoas e também até risco de doenças acho que então a gente precisa ter um pouquinho mais de indignação e tentar cobrar mais das autoridades que algo seja feito nesse sentido e também medidas de compensação de mitigação que que algumas delas por exemplo podem ser obras para contenção da água da chuva em alguns locais em praças existem medidas por exemplo como a a exigência né que já está sendo feita em santa maria de que casas e prédios a partir de 500 metros quadrados é novas construções tenham é captação da água da chuva porque para reuso dessa água porque isso evita que mais água vá para as para as ruas e para sangas então isso pode evitar futuros largamentos então há uma série de medidas que podem ser tomadas e podem amenizar os problemas eu acho que é isso que a gente tem que tomar de aprendizado a gente não pode agora que passar as enchentes esquecer e só lembrar do problema quando voltar a ter uma nova enxurrada a gente precisa aprender precisa tentar mudar a gente sabe que não é fácil que os recursos públicos são limitados mas a gente não pode simplesmente acomodar achar que isso é normal um grande abraço a todos então eu 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 Tchau, tchau.